Decreto de Regeneração Celular Desprogramo a minha mente de todos os falsos conceitos de velhice, decrepitude e morte do corpo físico, pois vivo no eterno e agora e, através da respiração controlada, absorvo, para os meus corpos, a eterna juventude, beleza e mortalidade. Expresso esta realidade a cada momento, através da sagrada respiração controlada e, assim sendo, afirmo com firmeza e muito amor ao meu corpo diariamente. Eu sou imortal. Eu sou eternamente jovem. Eu sou bonito e bonita e saudável. Ordeno ao meu corpo que acelere essa poderosa atividade de regeneração celular, dia após dia, através de cada respiração, tornando-me cada vez mais jovem, saudável, bonito e bonita, em um ritmo permanente de imortalidade, rumo ao infinito. Eu comando conscientemente todos os meus chakras, células, moléculas e átomos e átomos do meu corpo para girarem no sentido contrário ao movimento gravitacional da Terra, libertando-me para sempre do expulso da força centríplica gravitacional do planeta, libertando nos meus corpos atômicos através da força centrífuga para as oitavas de luz do grande eu sou, dando-me os poderes de levitação, eterilização, longevidade, imortalidade, juventude e beleza eterna. Eu sou a poderosa regeneração celular dos meus corpos atômicos, comando agora a todos os 10 bilhões de células do meu corpo físico para girarem no sentido contrário aos ponteiros do relógio, da esquerda para a direita, invertendo a espiral gravitacional que prende o meu corpo ao centro do planeta. E a todas as células que nascerem a partir de hoje receberão essa mesma programação celular antigravitacional, instantânea e automaticamente. Eu estou no controle absoluto do destino do meu corpo e nada mais pode interferir nisto. Eu decidi a partir de hoje aceitar somente a perfeição. Eu decidi viver. Eu decidi ser imortal. eu sou reprogramando as minhas glândulas para produzirem harmoniososamente os hormônios necessários à manutenção de minha beleza, jovialidade e saúde eterna. eu comando conscientemente a regressão de todas as células do meu corpo para a idade cronológica de anos que eu desejo ter, abrindo o portal dimensional para a eterna imortalidade do meu corpo. Neste terceiro milênio da era de aquário, a idade de ouro de Saint-Germain, a era da imortalidade da alma e de todas as potenciabilidades do ser. Eu sou eternamente jovem, belo e bela. Eu sou perfeito e perfeita e a minha aparência se assemelha à de um jovem de quantos anos eu desejar. Eu aceito isso plenamente mente, realizado em meu corpo de sentimento, porque o decretei com toda a plenitude da minha presença crítica eu sou. eu sou. Tchau.